Barriga inchada e estufada nunca mais, porque hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa que te ajuda a desinchar. Isso mesmo, olha só que legal. Essa sobremesa tem uma combinação única de ingredientes que ajudam você a não ficar com aquela barriga estufada. E mais, ela ainda previne gases. Ela é vegana, sem glúten e sem açúcar pra você. Bora pensar o contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino. Já se inscreve no canal e ativa o sininho se você acabou de chegar aqui. Bem-vinda, bem-vindo. E também, gente, bora curtir o vídeo e compartilhar. É o seguinte, essa sobremesa é muito simples de fazer. Você não vai precisar de forno, de fogão, nada disso. É muito fácil mesmo, tá? Ela é sem açúcar. Então, se você por acaso tá procurando uma sobremesa rápida e totalmente sem açúcar, essa aqui é pra você. Só que, gente, mais do que isso, não é uma sobremesa que é só fácil e saudável. Ela ajuda a te desinchar. Porque ela tem aqui ingredientes que vão te ajudar nesse processo. E aí eu vou explicando, enquanto eu vou fazendo aqui a receita, eu vou explicando cada um desses ingredientes, por que é que eles estão aqui, tá? Essa sobremesa, ela foi pensada pra te ajudar com esse probleminha do inchaço, que é muito comum. Quem nunca, não é? Comer alguma coisa, ficar com aquela barriga estufada. Nunca mais com essa sobremesa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai usar aqui duas bananas. Você pode usar a banana que você quiser, tá? Pode ser, por exemplo, a banana nanica, a banana prata, a que tiver na sua região que você gosta mais. Mas, lembrando que é que eu estou usando uma banana mais madura, porque a banana, ela vai substituir o açúcar. Mas, gente, primeiro de tudo, vamos colocar ela aqui no liquidificador. Eu vou te contar por que ela tá aqui, não é por acaso. Vamos colocar aqui. Ó, a banana, gente, ela tem muito potássio. E o que que acontece? Geralmente as pessoas ficam muito inchadas, porque elas estão com excesso de sódio no organismo. E o potássio, ele ajuda a eliminar o excesso de sódio do organismo. Você sabia disso? Pois é. Então, olha só que legal. A banana tá aqui pra adoçar. A banana é rica em potássio. Vai te ajudar a desinchar. E também ela é rica em fibras. Tudo de bom, tá? Ó, a gente vai adicionar aqui também duas colheres de sopa de cacau em pó 100%. Então, é uma sobremesa com sabor de chocolate, tá? E, de novo, o cacau em pó, ele não está aqui por acaso. Vamos colocar aqui no liquidificador. Aliás, eu tô usando aqui um liquidificador com um copo pequenininho, porque eu tô fazendo em pequena quantidade, tá? Se você for fazer em uma quantidade maior, você pode usar um copo de liquidificador comum. Mas, se você se interessou pelo meu liquidificador, tem um link aqui na descrição pra você, se você quiser comprar um igual ao meu. O cacau, ele está aqui, porque além de ser delicioso, ele é rico em compostos antioxidantes, que vão ajudar você a prevenir gases. Porque os antioxidantes ajudam a sua microbiota intestinal a ficar mais saudável. Portanto, o cacau, geralmente, muita gente não sabe, mas o chocolate, por ele ter cacau, chocolate meio amargo, ele ajuda você a desinchar. Você acredita nisso? Pois é, é incrível, não é? Ainda é uma delícia. Ó, a gente vai adicionar aqui duas colheres de sopa de farinha de aveia. Lembrando que essa aveia aqui, tá, gente? Ela não tem glúten, mas, já queria dizer que nenhuma aveia tem glúten naturalmente. O que acontece é que, muitas vezes, a aveia tem uma contaminação do glúten que vem do trigo, tá? Mas, se você pode consumir glúten, compre qualquer aveia, porque só vai ter uma contaminação. Se você não pode, compre a aveia sem glúten, tá? De repente, você vai me falar, Camila, eu ouvi falar que a aveia, ela pode dar gases. Isso só acontece se você tiver, por exemplo, algum problema com glúten e você consumir uma aveia que está contaminada com glúten do trigo. Por exemplo, a aveia que está escrita contém glúten na caixinha. A aveia que está escrita sem glúten na caixinha é a ideal pra você, porque a aveia é tudo de bom pra sua saúde intestinal. Portanto, vai ajudar você a prevenir gases e também vai te ajudar a desenchar, porque ela tem muita fibra pra você. Vamos colocar aqui. E, por fim, eu vou adicionar aqui um ingrediente que é meio que secreto, porque, de repente, você nunca nem me viu usando aqui em uma sobremesa. Eu vou usar aqui meia xícara de água de coco. E por que a água de coco, ela está aqui? A água de coco está aqui porque ela tem muito, muito potássio. Você sabia disso? Você sabia que a água de coco desincha? Pois é. Aliás, você pode só tomar água de coco. Que maravilha! Agora você está aprendendo aqui no vídeo, tá? Queria falar pra você que a água de coco, ela vai estar aqui. Não só porque ela tem muito potássio, logo ela vai te ajudar a eliminar o excesso de sódio no seu organismo. E aí, aquele inchaço que você sente, mesmo se você não comeu nada, você está se sentindo inchada, inchado. De repente, é excesso de sódio, usem mais água de coco, vamos colocar aqui. E ela está aqui também, porque ela vai adoçar naturalmente a sobremesa. Vai ficar bem docinha. Então, é meia xícara, tá? Coloco aqui. E aí, gente, muito simplesmente, a gente vai bater. É isso, tá? E eu vou te mostrar, depois que eu bater aqui, qual que é o último passo. Vamos lá! Pessoal, depois que você ver aqui que ficou uma mistura homogênea, você pode desligar o seu liquidificador, tá? O que que acontece, gente? Aqui, até por conta da aveia, nós vamos criar, assim, está pronta a sobremesa, um delicioso pudim de chocolate, tá? Só que ele está um pouquinho líquido ainda, tá? Então, eu vou colocar aqui nos potes, ó. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar na geladeira. Você deixa ali na geladeira uma madrugada, de 8 a 12 horas, e ele vai ficar um pouquinho mais firme, tá? Essa é a ideia. Essa sobremesa aqui, ela é muito fácil de fazer, como você viu, e ela vai te ajudar a desinchar. O truque aqui é você deixar na geladeira. Depois, se você quiser, você pode colocar algumas coisas em cima, você pode colocar coco ralado, se você quiser. Até em homenagem a água de coco que está aqui, né, gente? Você também pode adicionar castanhas, sementes, ou até consumir com algumas outras frutas, tá? Ó, eu vou deixar na geladeira, tá? Eu vou ali depois deixá-la mais bonitinha, e daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. Voltei aqui com o resultado final. Olha só que lindo que fica com o coco ralado. Eu ainda usei coco ralado fresquinho, então é muito mais saudável pra você. Como eu disse, você pode usar o coco ralado, super combina, eu recomendo. Mas você também, se você quiser, pode usar frutas por cima. Aliás, você reparou que o coco ralado, ele não afundou aqui? Pois é, é porque eu deixei só 4 horas na geladeira, e já afirmou. Quanto mais tempo você deixa, se você deixar até umas 8 horas, firma até um pouquinho mais. Mas lembrando, vai ficar mais na consistência daqueles pudins bem cremosos, tá? Estilo o antigo Danete. Se é que você conhece o Danete, tá? O Danete tinha aquela consistência mais cremosa. É nessa consistência que essa sobremesa vai ficar. Já queria falar pra você que se sobrar, você vai guardar na geladeira de 2 a 3 dias no máximo. Essa é a validade. Por quê? Porque aqui tem água de coco que não tem uma validade muito alta, tá? Então, realmente, não é pra fazer em grandes quantidades, tá? Não se preocupe, porque é muito fácil de fazer. Então, faça pra consumir na hora. E se sobrar, só deixar ali uns 2, 3 dias no máximo, tá bom? Adeus barriga inchada com essa sobremesa. Você vai se apaixonar. Eu já queria falar pra você que ela é tão docinha que parece até que eu coloquei açúcar, mas eu não coloquei. Experimente. Você vai se surpreender e ainda te faz bem. Se o meu trabalho tá te ajudando, você quer apoiar, clica aqui no link do Apoia-se. Você vai lá, você me apoia e ainda você pode escolher várias recompensas que eu preparei pra você. E, claro, dá uma olhada nas minhas outras 50 receitas veganas mais saudáveis aqui no meu livro de receitas, ou Pensando na Cozinha, vende na minha loja online, a loja Pensando ao Contrário. O link tá aqui na descrição pra você. É isso aí? Até mais!